Oh, Gabi! Come! Oh, Gaza! Come! Lamagu! Come! Oh, Gaza! 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 Come! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Come! Oh, Gabi! Okay! Come! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Oh, Gabi! Come! O Deus é ombro, o Deus é ombro O Deus é ombro, o Deus é ombro O Deus é ombro, o Deus é ombro Ombro do braço 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 Eu sou boa flor, eu sou boa flor Eu sou sua magua, eu sou sua magua Ô cru, cru, baba flor, ô cru, cru, baba flor Eu sou a força de papo, a fenda de um meu sudeia Eu sou a flor, eu sou a flor 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 É um gru-gru-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem. É um gru-gru-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem. É um gru-gru-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem Ele é jaminho, ele é jaminho O grungu é friço, o grungu é bapapu Você é um bom foco, você é um bom foco Você é um bom foco, você é um bom foco Ele é jaminho, ele é jaminho O grungu é friço, o grungu é friço 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 Amém, Amém 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 Amém! Amém! Amém!